Fala aí galera, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu quero conferir junto com vocês aqui Esse mod maravilhoso de The Witcher 3 Wild Hunt Que são as texturas em HD mais bonitas que vocês verão, certo? Esse mod se chama HD Reurked Project, versão 12.0, versão definitiva, tá? Saiu, se eu não me engano, ontem ou hoje, essa versão final Esse mod vem sendo desenvolvido já há 5 anos, desde 2015, cara Por um único usuário, até onde eu sei, é um único usuário só Eu vou até deixar o canal dele na descrição desse vídeo Pra vocês conferirem lá o trabalho que ele fez durante todo esse tempo E vou deixar também o vídeo em específico que saiu esse mod Eu vou estar deixando pra vocês na tela também algumas comparaçõezinhas Da versão original do game e essa versão com as texturas em HD Beleza? Fica show de bola mesmo, galera Vocês tem que testar isso aqui, tá? Bom, a gente tá aqui então na configuração primária Pra tá fazendo esses testes com vocês, né? Na GTX 1070 Pra vocês que querem utilizar esse mod Vocês vão ter que vir aqui nas opções do jogo Aqui em configurações de vídeo Em gráficos E aqui você vai ter uma nova opção, né? Normalmente a qualidade de textura vai até o Ultra no jogo original E depois do Ultra tem esse Preset Value Hulk Ultra HD aqui, tá? Que são as texturas aí que vai deixar o jogo mais bonito possível Eu tô utilizando um Presetzinho de Reshade também Pra ficar top, tá galera? Bom, os gráficos aqui eu coloquei praticamente tudo no Ultra Exceto o Hairworks, né? Poderia até desabilitar ele Mas vou deixar ele ligado praticamente A gente tá em Full HD aqui E efeitos de pós-processamento também Está tudo ligado, tá? Então vamos fazer essa gameplayzinha com vocês Vamos dar uma olhada aqui na marotagem, né, mano? Olha só que bonito que fica, cara O jogo em si ele já é bonito pra caramba, né? O The Witcher 3 tem um gráfico bem legal É um jogo aí que é antigo Mas ainda assim impressiona graficamente, cara Dependendo do lugar que você tá aí Eu tirei até o HUD, né? Pra gente ter uma melhor experiência gráfica aqui Vou tentar renderizar esse vídeo em 1440p também Pra vocês verem melhor, né? Questão de graficamente, na verdade Vamos dar uma andada pra cá Não sei se vai ter alguns inimigos aqui E aí, meu parceiro, como é que você tá? Deixa o carpeado lá Vamos usar o carpeado ainda não Vamos dar uma andada por aqui mesmo Vamos que vamos O que apareceu ali? Nem vi a mensagem, só dei Só dei ask mesmo E essa água cristalina aqui, moleque Se tivesse um Ray Tracezinho, cara O usuário que fez Poderia ter colocado no Ray Tracezinho, né, mano? Aí eu quero ver, hein? Quero ver segurar A minha 70 já não tá meio que aguentando ele no Ultra Com o Reworks e tal É claro que esse mod é só textura Isso não pesa tanto, tá? Em questão de performance, cair FPS Esse mod não vai pesar tanto Dependendo da sua placa de vídeo também Porque como é só textura Não é nada de post-processing Nem nada, né, cara? Então ele não tem tanto impacto Na performance assim Mas é bonito, hein, cara? É muito bonito, guys Se vocês testarem aí Postam nos comentários Como que fica na máquina de vocês E também O que vocês acharam Se vocês gostaram ou não Vamos lá, Garrett E aí, meu querido Saia o que tá como Aquele jeito Cadê o Carpiado? Eu não sei como é que Eu não lembro como é que chama o Carpiado de volta, cara Vocês lembram? Carpiado? Donde estás, manito? Donde estás? Cara, se for um único usuário, cara O cara tem que ter um desempenho muito grande, né? Ficar 5 anos fazendo um mod desse É coisa absurda, né, cara? 5 anos fazendo um modzinho desse É coisa de louco, né, velho? Se o cara trabalhou sozinho nisso O cara merece responsa, hein, cara? Cê tá é doido, guys Cê tá é doido Aqui na floresta Com o recheidizinho Fica um pouco mais escuro Em algumas partes, né? Mas tá ok Tá bem ok mesmo Queria alguns inimigos Pra gente batalhar Esse aqui é o começo do jogo, tá? Eu tinha o save dele completo Eu não sei o que eu fiz aqui na versão da Steam Aí foi atualizando o jogo O save não funcionava mais Aí eu perdi todo o save desse jogo, cara Tinha zerado Ele já tava muito pra frente, cara Tinha várias missões secundárias já feitas Nossa Esse game na época que saiu Meu amigo, eu tava de férias ainda Do serviço Já viu, né? Cara de férias sai The Witcher 3 O cara fica doidinho nas ideias Olha isso, cara Que bizarro Depois eu vou trazer algumas lives pra vocês também Se vocês quiserem, obviamente, tá? Testando esse modzinho aqui Opa Chegou o bicho piruleta ali Não corre não Corre não Vem cá, vem cá Tá pegando fogo, bicho Homem Nossa, o cara tá bugadaço na árvore Vem cá, filho Não vai correr do pai, não Não sei se esses mobs é forte, cara No começo, provavelmente não, né? Aqueles mobs bem do comecinho do game mesmo Vem cá Se ferrou, meu queridão Se ferrou Vamos adentrar aqui na mata Na floresta maravilhosa Nossa, cara Tá muito da hora, cara Que vontade de rejogar The Witcher 3, cara Mas o duro que é muito rolê, né? É muita coisa pra fazer É muito rolêzinho Muita coisa pra fazer Mapa do jogo também tem umas áreas que é bem bonita, cara Dependendo da parte que você tá, né? Dependendo da hora do dia Fica muito da hora, cara Nossa senhora Que manada que é essa aqui? Vem cá, filhões Vem cá, filhões Pegar carne Pegar carne É que eu tô sem HUD, né? Então eu não tô vendo se aparece pra pegar ou não, né? Tem uma manada de bicho aqui, meu queridão Engraçado a 1070 não aguentar tudo no Ultra, né, mano? Olha a 1070 Nem The Witcher, pô Tá acontecendo com você Nem The Witcher tá aguentando a 1070 Depois, mais pra frente, galera Eu vou fazer uma livezinha com vocês A gente vai visitando outros lugares aí Pra ver como é que fica também, né? Cidade de 9 grade, etc Mas o duro pra chegar lá é bem trampo também, né? São várias horas de gameplay Mas eu achei que ficou bonitão demais a conta, cara The Witcher 3, como vocês nunca viram, né, mano? Parabéns pro cara que fez isso aqui, mano Pra fazer isso aqui não é fácil, não, mano Olha a armadura do querido Geralt aqui, ó Esse modzinho é uns 9 GB de arquivos, tá? Ele disponibiliza o link lá no Nexus Mod, né? Pra vocês baixarem Se vocês quiserem, obviamente Vou deixar o canal dele na descrição, como eu já disse Pra vocês terem essa experiência Normalmente o The Witcher, ele tem um sharpness Bem, meio estourado, né, cara? Você nem precisa de usar No recheide, né? Não precisa nem colocar o sharpness no recheide Ele já tem um sharpness bem estouradão mesmo Mas bonito, né, cara? Olha isso aqui Como a gente tá no começo do game A gente não tem muito lugar pra ir aqui, né? Tem nada, nada, nada Só queria saber como é que chamava o carpeado, hein, mano? Vocês lembram como é que chamava o carpeado? Depois vocês postam nos comentários Como chamam o carpeado de volta Se é possível fazer isso agora, né? Aqui os menus, né? Tals Ok Vamos fazer uma meditação aqui Mais pro pôr do sol Vamos ver Ó, molecão, ó Se liga Geraltzeira baludo, moleque Parece que eu vi um inimigo aqui, cara Ou era... Nossa, eu acho que era... Não é que estranho Parece que eu vi inimigo aqui, mas sumiu Ou eu posso estar louco? Olha essa textura do chão aqui, cara Olha isso aqui Bizarro, cara Bizarro Muito da hora, velho As casas também, ó Vamos ver mais de perto aqui As madeirinhas aqui, meu queridão, ó Bonitão demais, né, velho Bonitão demais E aí, meus bacanos Estão entrando aqui De penetra Bom que não tem ninguém em casa mesmo E aí, Cachoro? Muitas horas de gameplay nesse jogo eu tinha, hein, galera Muitas horas, cara Era bizarro, velho O cara ficava de noite nisso aqui, mano Sem querer eu já vim direto pro objetivo, ó Que maravilha Era aqui mesmo que era pra eu vir Olha os patos, moleque Se liga Pato assado Ah, era aqui que aparecia o bicho lá Quando você farmava nas vacas, né Você ficava farmando nas vacas aqui E aparecia um Um boss, né Praticamente Só que eu acho que era uma certa quantidade de vaca Não era? Não sei também Não lembro direito Aí você meditava Ia farmando nas vacas Nossa, mano Que Que maravilha Que é isso aqui, cara De repente Vinha um cara Hardcore Nossa, ó Tá nublado aqui o negócio, hein Tá nubladíssimo aqui o tempo Áreas habitadas Vamos dar uma meditada de novo aqui Até o amanhecer Nascer do sol aí Seis da manhã O cara pescando ali Mó de boa E aí, meu queridão Tem nada nesse rio aí, cara Tem peixe nenhum, hein, mano Cadê a linha dessa vara aí? Cadê a linha dessa vara? Não tô vendo essa linha aí Tomazinho Ó, as vacas já spawnou de novo aqui, ó Aí você ficava assim a eternidade, cara Eternidade assim, ó Só catando carne crua Eu não sei se ainda tem esse esquema, entendeu De vir um mob lá Depois que você mata Uma quantidade de vacas aí Não sei se ele vem, né Me confirma aí Quem joga ainda The Witcher, né Água desse jogo Eu não acho tão bonita Dependendo do lugar que você tá Assim, dependendo do Sei lá, cara Eu não acho ela tão bonita assim, não Acho até meio estranho um pouco Mas deve ser do game mesmo, né Errei, meus queridão Estão correndo fino ali, hein Carne Meceto de carne Opa Uma beiseira novo Esse cara é um pouquinho mais forte Os meninos é um pouquinho mais fortes Nossa, esse cara é muito timing, né, velho Queen é a defesa, né Nossa, filho Aí não dá Aí o pai morre mesmo Tô sem HUD aqui ainda Os caras falam um negócio desse comigo Hum, cabecinha de guidão Vem cá Já era Tamo dead Tamo dead A regra era mais recente Bom, galera Praticamente isso que eu queria trazer pra vocês Aí conferir um pouquinho desse Esse modzinho de textura em HD Aí textura 4K, na verdade, né Que ele coloca na página do Nexus Mod Texturas mais bonitas possíveis aqui Pra gente jogar o nosso querido The Witcher 3 Wild Hunt Que é um jogo fantástico Pra quem não jogou ainda, jogue, cara É assim, absurdo, tá Absurdo demais Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o likezão pra tá fortalecendo o canal Isso ajuda demais Faz com que o YouTube divulgue o vídeo pras outras pessoas Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Queria agradecer também aos membros Aos apoiadores aqui do canal Que contribuem financeiramente Com o meu tipo de conteúdo Aqui no YouTube Agradeço demais a vocês Tamo junto, tá Fico por aqui com vocês Um grande abraço a todos Valeu, falou Fui